Bom, prosseguindo no estudo dos evangelhos, agora vamos ao item 7 da página 82. Nós estamos lendo o Lucas capítulo 10, vamos agora continuar no mesmo evangelho de Lucas. Agora o capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 5. Sempre lembrando que esse trabalho, que a aula, como eu estou fazendo com vocês, isso não é uma novidade, né? Desses 1800 anos, eu falo desde a primeira pessoa que ouvi falar que tentou colocar os eventos de Jesus em ordem, isso é chamado de harmonia dos evangelhos, tá bom? Colocar o ministério de Jesus em ordem, os quatro evangelhos juntá-los. E é isso que nós estamos aqui seguindo, esse estudo que é antigo e colocando também um pouco da minha visão. Então vamos lá. Lembrando que nós estamos já... Jesus participou de duas Páscoas, faltam alguns meses para ele participar da terceira Páscoa e morrer. E ele agora está pregando o evangelho, principalmente na Judéia e na Pereia, na região sul. Pouco na Judéia, porque na Judéia toda vez que ele vai, ele vai em Jerusalém e surgem logo confusões, né? Então, número 7, a parábola do amigo importuno. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver místere. E eu vos digo a vós, pedi dais-se-lhes-á, buscai e achareis, batei e abris-lhes-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abris-lhes-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião pois se vós sendo maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais dará o Pai Celestial ao Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem ou seja, é uma promessa espiritual é uma promessa espiritual é claro que nós temos dádivas também naturais Jesus prometeu ele cuida dos passarinhos cuida do livro no campo e ele cuida de nós também mas o que ele está falando aqui é exatamente de dons para os cristãos, os discípulos aqueles que precisam trabalhar na obra eles pedindo o Espírito Santo o Pai vai dar imediatamente a ele o comentário do livro diz a lição desta parábola é se pedirmos constantemente aos homens eles nos atendem por não quererem ser importunados se pedirmos constantemente a Deus ele nos atende porque ele é bom então Jesus fez essa comparação para nós recebermos o dom de Deus vamos aproveitar e falar um pouquinho aqui sobre o dom de Deus lembrar que esse dom do Espírito Santo ele é principalmente ele continua vivo para nós existe uma grande quantidade de igrejas as igrejas de linha protestante normalmente as que batizam recém-nascidos já tem essa prática inválida eles defendem que os dons espirituais não estão mais à disposição da igreja essa é uma das coisas ruins que Lutero uma das muitas coisas ruins que Lutero trouxe ao mundo ele ele defendia o chamado cessacionismo os dons cessaram porque ele chegou a essa conclusão porque ele procurou na igreja católica na história da igreja católica desde Constantino e ninguém mais tinha os dons espirituais os dons de falar de línguas os dons de cura os dons de profetizar esses dons existiam na igreja primitiva nós sabemos as igrejas chamadas novacianos que existiam até nos dias de Constantino era uma igreja pentecostal a igreja montanista essas duas igrejas os historiadores católicos dizem que eram os montanistas existiram até os anos 400 e os novacianos existe relato deles até no ano 800 quando segundo a igreja católica eles fugiram para a China e assim a igreja católica não conseguiu exterminar eles a história diz que os novacianos eram pentecostais ou seja, acreditavam na atualidade dos dons espirituais mas por que Lutero não encontrou? porque ele não procurava nos novacianos ele procurava na igreja do purgatório a igreja pagã e é claro que na igreja pagã você não vai encontrar os dons espirituais por isso Lutero e todos os que se viram depois dele os chamados reformados que são os seguidores de Calvino todos eles negam a atualidade dos dons espirituais eles dizem que os dons espirituais foram só para a igreja primitiva isso é absurdo a igreja não sobrevive sem os dons espirituais simplesmente não sobrevive e todos que aceitam Jesus como salvador tem que confiar nisso tem que confiar nessa promessa que Jesus Cristo realmente ele entrega os dons para os cristãos todos que pedirem por quê? porque é pelo reino tá bom? é pelo reino essa palavra se conta então essa essa questão dos dons espirituais a atualidade dos dons espirituais nós temos que continuar pregando isso e vivendo esses dons espirituais e eu digo né temos que desprezar uma igreja que fala isso porque não é possível uma igreja que diga que que nós que a igreja de Jesus aqui na terra não não depende dos dons espirituais para sobreviver nós dependemos dos dons espirituais para sobreviver e para fazer a obra né ok e